Bora pra mais uma aula! Tudo bem? Deixa aqui nos comentários pra mim, de onde você me acompanha. Sai do Instagram, sai do YouTube. Deixa aqui seu nome e sua cidade, que eu quero saber um pouco mais de você, tá bom? Toda semana a gente tem aula aqui, às 18 horas, uma vez por semana aqui no canal do YouTube, normalmente a segunda-feira, tá? O que a gente vai ter em biologia? A gente vai, vou dar uma aula pra vocês pra melhorar o ritmo e a coordenação. Claro, em cima de uma coreografia, de uma música muito especial que eu gosto muito, então vem, que eu vou passar quatro passos agora. Então, senta aqui comigo, fica até o final, não desiste, tá bom? Vamos juntas, vamos juntos aí. Bora pros quatro primeiros movimentos, tá? Qual que é o primeiro? A gente vai pra um lado, pra um outro, duas vezes pra sua esquerda. Vamos repetir? Vai, então, esquerda, direita. E dois passos pra nossa esquerda. E foi, direita, esquerda. E agora, dois passos pra nossa direita. Tudo bem? Respira. Mantenha a postura. Bora lá comigo, então. Um, dois. Dois passos pro lado. E um, dois. Dois passos pro outro. Tudo bem? Primeiro movimento. Bora pro segundo, então. O que a gente vai fazer? Só a perna esquerda. Você vai pro lado e vai jogar a sua direita atrás, tá? Só que a gente vai fazer assim. Um e dois. Atrás. Ao contar agora a sua direita. Um e dois. Depois joga a nossa perna esquerda atrás. Calma. Calma que a gente vai fazer juntas. Bora lá. Então, um e dois. Três e quatro. Cinco, seis, sete, oito. De novo. Um e dois. Três e quatro. Vem. Cinco, seis, sete, oito. De novo. Um e dois. Três e quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um e dois. Três e quatro. Cinco, seis, sete, oito. Tudo bem? Vem comigo. Estão aqui, terminando aqui. Bora lá. Vamos repetir agora. Um, dois. Dois pro lado. Do aqui. Três, quatro, dois. Pro outro. Esse primeiro movimento a gente vai utilizar os braços, tá? Essa aula vai exercitar. Então, ritmo, coordenação e memória, tá? A dança ajuda em vários sentidos aí. Então, bora lá, ó. Quando eu for abrir a perna esquerda, o braço acompanha. Quando eu for pro meu lado direito, o braço também vai acompanhar, tá? Então, vai ser um, dois e três, quatro. De novo. Cinco, seis, sete, oito. Tudo bem? Então, o braço, toda vez que a gente for pra lateral, os dois braços vai acompanhar a perna junto, tá bom? E vai entrar o segundo movimento, que eu acabei de passar pra vocês, tá? É de acordo com o terceiro, então. O terceiro, você só vai marcar o tempo pro lado e pro outro, tá? Um, dois, vem. Três, quatro. De novo. Cinco, seis, sete, oito. E a gente vai chegar no retorno. O que a gente vai fazer? Vamos lá pra frente agora, ó. Um, dois, três, quatro. Se solta do seu jeito, tá bom? Então, vai fazer esquerda, esquerda, direita, direita. E vamos dar quatro passos pra trás, começando por esquerda. Então, vai fazer esquerda, direita, esquerda, direita. Quatro passos pra trás, tá? Então, vem. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Dois, dois. E um, dois, três, quatro. Esses são os quatro passos pra ajudar a organização, o ritmo, a coordenação, tá bom? Então, vem comigo que eu vou soltar a música. Bora lá dançar e praticar. Bora lá dançar e praticar. Três, marca dois. Um, um, dois, dois, uma, três. Vamos mudar a movimenta agora. Dois, dois, três, quatro. De novo, vamos lá. Parou. Releve comigo, comigo. Mais um, dois, três, quatro. Aê. Vamos mudar de novo, vem. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Vamos. Vamos repetir, tá? Aê. Os quatro passos subindo. Mesma sequência, tá? Isso. Vamos mudar agora, vai. Vai, está bem. Um, dois, três. 2, 1 19, 20, 20 Vamos! Vamos! E essa foi a nossa aula dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui comigo embaixo nos comentários, se você ficou comigo até o final, tá bom? E se você quer aprender a dançar, desenvolver mais seu ritmo, sua coordenação, vou te convidar para clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo para você saber muito mais do meu curso princípios da dança. Até a próxima aula!